Meus caros amigos, qual é a categoria que mais cresce em todo mundo? Você sabe qual é, né? A dos SUVs. Mas olha, não faz tanto tempo assim, mais precisamente nos anos 90, era raro ver um SUV nas ruas, era raro. E quando aparecia um, você já sabia que era de um carro montado na grana, cheio da grana, que era carro de gente com muito dinheiro, porque eles eram muito caros. Depois, eles foram se popularizando, inclusive estou gravando esse vídeo aqui do lado de um dos que popularizaram bastante aqui os SUVs, que é um Jeep Renegade, dos mais vendidos. Mas não é este Jeep que eu quero mostrar nesse vídeo. É esse aqui, este Jeep Grand Cherokee 1997, um baita de um SUV raiz dos anos 90. Nesse vídeo eu quero mostrar pelo menos 5 curiosidades que a gente via muito nesses SUVs dos anos 90. Primeira curiosidade, 4x4. Praticamente todos os SUVs daquela época tinham tração nas quatro rodas. Quando não tinha tração nas quatro rodas, a tração era pelo menos somente aqui na traseira, já que eles geralmente eram baseados em utilitários como picapes, que tem ali o eixo cardã, diferencial traseira. Então, quando não tinha o 4x4, a tração era traseira. Mas, na maior parte das vezes, os SUVs, mesmo esse que é a versão de entrada, esse daqui é um Grand Cherokee, na versão Laredo, era a versão mais simples deste carro. Mesmo esse aqui, já saía com a tração 4x4. Já hoje em dia, esse tipo de recurso, que no caso desse carro aqui, é acionado por esta alavanca, ele tem aqui a tração permanente, ou seja, o tempo todo é 4x4, e você tem a opção aqui de colocar uma reduzida, deixar ainda mais forte. Então, nos carros de hoje, é muito raro a gente ver uma alavanca como essa, ou mesmo botões. Por quê? Porque não tem. Não tem, na maioria dos SUVs hoje, aquele relegate que está aqui na minha frente, não tem. Tração só dianteira, porque são baseados em carros de passeio. Os que tem, os que ainda tem, é óbvio que tem SUVs 4x4, são mais caros, são de categorias superiores, às vezes com motorizações a diesel, mas, como eu disse, nos anos 90 era muito mais comum do que hoje. A segunda curiosidade é que os SUVs dos anos 90, geralmente saiam com motores grandes, mas grandes mesmo. Mais uma vez, esse daqui, versão de entrada do Grand Cherokee, e tem um baita de um motorzão de 4 litros. Pois é, meu caro amigo, se hoje a maioria dos nossos carros tem motorzinho ali de 1 litro, esse aqui é 4x maior. Obviamente que é sedento por combustível, né? Movida a gasolina, esse motorzão aqui gosta de beber. Eu tive a oportunidade de trazer esse carro lá do Rio Grande do Sul, aqui para São Paulo, um carro para um cliente meu. Eu que trouxe esse carro guiando, e posso dizer para vocês, consumo na estrada de 7 km por litro, isso andando ali, na velocidade de cruzeiro, limite da via, nada de vir acelerando muito não. Velocidade normal, 7 km por litro. Bom, então, isso aqui era muito comum, porque eram carros pesados, não que hoje não sejam, também são carros pesados, mas não tinha tanta tecnologia como tem hoje, tecnologia da própria injeção mais moderna, injeção direta, tudo compressor, variações de fases, sensores, não tinha tantos recursos naquela época, e o que tinha era, mais em carros muito mais caros, nesses aqui nem tanto. Então, para você conseguir mover toda esta massa, todo esse peso, tinha que ser com um motor grande, senão, não vinha torque, não vinha potência. Por isso que um carro desse aqui, nesta versão de entrada, tem motor 4 litros, na versão intermediária, era 5.2, e na top de linha, 5.9. Aqui uns 6 cilindros, nessas outras, motores 8 cilindros. A terceira curiosidade dos SUVs, desta época aqui, é que eles tinham pneus enormes, mas as rodas, nem tanto. No caso deste Grand Cherokee, está equipado com rodas de uma versão superior, que é de 16 polegadas, mas as rodas originais, dessa versão aqui, que é a do Step, vou mostrar aqui, era esta daqui, de 15 polegadas, inclusive, com o pneu original, medida 235, 75, aro 15. Hoje, meu caro amigo, até mesmo os carros de entrada, 1.0, os mais baratos, já saem com roda de 15 polegadas. O máximo, já extrapolando, eram estas aqui de 16, das versões mais caras, deste carro aqui. E o pneuzão grandão, que absorvia bastante, os impactos, pneu bem borrachudo, próprio, para um carro, que tem aptidões, fora de estrada. E hoje em dia não, mesmo os SUVs, mesmo com aptidão, fora de estrada, eles estão com rodas, cada vez maiores, rodas de 18, de 19, de 20, de 22, o céu é o limite, para estas rodas aí. Não é o que acontecia, nos anos 90. A quarta curiosidade, desses SUVs, dos anos 90, era a boa altura, em relação ao solo, que estes carros tinham, mais uma vez, porque eles tinham, de fato, aptidões, fora de estrada. Eu dei uma pesquisada, na ficha técnica, baseando nela, vi que este carro aqui, na sua configuração original, portanto, com os pneus originais, iguais ali, do step, ele tem pouco mais, de 3 centímetros, a mais, do que um Toyota Corolla Cross, um SUV aí, meio que de mentirinha, Olha, 3 centímetros, é bastante coisa, até para você entrar, neste carro, até para você, acessar, este carro, você precisa, levantar, bastantão, aqui a sua perna, para poder, pisar no assoalho, e para finalizar, este conteúdo, a quinta curiosidade, é que era, muito mais comum, você ver, SUVs, dessa época, com cores, diferentes, dessas, mais tradicionais, e olha só, que legal, aonde eu estou, aqui agora, estou em uma estética, automotiva, tem, pelo menos, 3 SUVs, aquele Renegade, que eu já mostrei, e mais, 2 Toyotas, SW4, os 3, são pretos, pois é, o que mais tem aí, é SUV preto, quando não é preto, é cinza, ou é branco, essas, poucas variações, de cores, já nos anos 90, a gente via muito, esses tons, de azul, eu sei que hoje, também tem carro azul, mas hoje, quando tem azul, é só um azulzinho, qualquer, um mais escuro, mais, mais conservador, naquela época, a gente tinha azul claro, azul escuro, azul mais puxado, para o roxo, azul esverdeado, falando em verde, tinha vários tons de verdes, vários tons de vermelho, enfim, a gente tinha uma paleta, de opções, muito maior, do que tem hoje, então, quando a gente vê, um carro desse, um Jeep Grand Cherokee, não é raro, a gente vê ele, com cores diferentes, ou então, um Ford Explorer, também, ali dos anos 90, saíram bastantes, exploradores verdes, vermelhos, enfim, infelizmente, hoje, as cores, são mais tradicionais, mais sem graças, a gente olha para as ruas, e as nossas ruas, não estão mais coloridas, como é, este carro aqui, e é isso, meu caro amigo, espero que você tenha gostado, deste conteúdo, um grande abraço, e até a próxima. Uau!